Existe o tempo para chorar, existe o tempo para se alegrar, existe o tempo para plantar e o tempo para semear, para colher, existe ainda o tempo de sofrer e o tempo de amar. Este dia na vida de vocês é um tempo de vitória, é um tempo de muito significado e que com certeza vocês levarão para todos sempre. Música 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 Música